Olá, por favor, se inscreva no nosso canal, é só clicar nesse botãozinho aí, inscrever-se, é muito importante pra gente. Olha só, vamos falar aqui sobre uma súmula recente do STJ, a súmula 610. Olha o que diz a súmula. O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida. Ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Olha só, vou ler de novo. Súmula 610 do STJ. O suicídio não é coberto nos primeiros dois anos de vigência do contrato de seguro de vida. Ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Gente, não sei se vocês sabem, mas o Brasil é o oitavo país, segundo uma pesquisa de 2017, agosto de 2017, somos o oitavo país com o maior número de suicídios do mundo. Temos 120 mil suicídios por ano, 300, quase 330 suicídios por dia e a cada hora 13 pessoas cometem suicídios. Seria mais ou menos uma a cada cinco minutos. Então, é muita gente. É muita gente que, infelizmente, dá cabo à sua vida. Então, essa questão do suicídio acaba refletindo na esfera jurídica também. Nesse caso aqui, confirmado ali o suicídio, há uma outra questão de suicídio aqui, que é o não premeditado, aquilo que você não premedita. Você acaba ali, vamos supor, se separa da mulher e aí, de repente, sai, enche a cara de cachaça e comete suicídio. Isso é bem relativizado pela jurisprudência. Mas, nesse caso aqui, a jurisprudência busca aqui resguardar as seguradoras. É o que ela tenta. E também inibir um pouco essa questão, de alguma maneira, trazer algum inibidor para esse tipo de comportamento que realmente há muito três. O suicídio não é coberto nos primeiros dois anos. É isso que diz a suma. Espero ter informado. Continua aqui conosco, que eu vou colocar essa suma na descrição. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais. Tchau.